Olha, e o governo do estado já detalhou como será feita a distribuição das doses das vacinas nos municípios sergipanos. A previsão é que o plano estratégico da imunização comece amanhã, logo no início do dia. Durante a coletiva no Palácio dos Despachos, o governador explicou que foi convidado para acompanhar a distribuição das vacinas em São Paulo, mas preferiu não ir, entendendo que seria mais útil aqui, o que segundo ele se confirmou depois que as vacinas não chegaram ao meio-dia, como estava previsto. Mesmo com a chegada das 48.880 doses nesta segunda-feira, a vacinação em Sergipe só tem início nesta terça-feira. Nós só tivemos a informação inicial de que receberíamos as vacinas por volta do meio-dia. Aqui chegou um avião da Gol e nada de vacinas. Na sequência, uma segunda informação de que receberíamos essas vacinas por volta das 16h30. Depois, mais uma terceira informação, dizendo que só receberíamos as vacinas via azul por volta das 18h30. Sendo assim, veja, a vacina chega no aeroporto, descarrega o avião, encaminha para a Secretaria de Estado de Saúde, vai para a central de distribuição. Fica impraticável iniciar uma campanha de vacinação, 8, 9, 10 horas da noite. Não há razão para isso. Ao lado da Secretaria de Saúde de Sergipe, da Secretaria de Saúde de Aracaju, do prefeito da capital e da técnica responsável pelo setor de vacinas e distribuição, o governador detalhou o plano de vacinação no estado. As vacinas começam a ser distribuídas para os municípios às 7 horas da manhã. A primeira pessoa a ser vacinada no estado será uma profissional de saúde do Hospital João Alves Filho, maior hospital público do estado. Os carregamentos com as vacinas serão encaminhados aos municípios de destino com escolta policial. No caso do município de Nossa Senhora da Glória, no Sertão, as vacinas serão levadas de helicóptero. Nesta primeira fase, serão vacinadas em Sergipe 23.272 pessoas. Todas fazem parte de quatro grupos prioritários. Profissionais de saúde receberão as vacinas em seus locais de trabalho. Índios e idosos deficientes serão vacinados onde moram. Os idosos estão dentro da instituição, então eles vão ser vacinados onde eles estão, que são as instituições de longa permanência. Os indígenas também vão estar dentro da aldeia, então a equipe vai se deslocar, isso vai ter uma estratégia nominal com as pessoas, porque tem a idade também, que eles vão avaliar, e os profissionais, uma das estratégias é vacinar onde eles já estejam trabalhando. As equipes de vacinação, as equipes que cuidam de pessoas com covid, as equipes que trabalham nas unidades básicas que tratam síndrome gripais, então será um público efetivo e bem determinado. A vacinação será feita em duas fases. O governador levantou a possibilidade de dividir a entrega para os municípios por questões de segurança. São duas vacinações, o cidadão vai receber a primeira vacina, a primeira dose, a partir de amanhã, 20 e 21 dias depois ele tem que receber a segunda dose. A preocupação é a gente encaminhar a quantidade para as duas doses e de repente ter problema de armazenagem em qualquer município. Então, como são doses únicas, a gente pode mandar a primeira metade agora e a segunda daqui a 20 dias. Agora devemos continuar lavando as mãos, usando máscara, distanciamento social, respeitando todos os decretos que existem a esse distanciamento social para a gente não aumentar o número de pessoas contaminadas. A vacina é muito importante, é uma luz que ilumina a possibilidade de derrotarmos o coronavírus, mas nós estamos ainda dando o primeiro passo, que é a vacinação desses grupos específicos.